Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566, tudo bem com vocês? Então galerinha, estamos aqui parado num posto em São Mateus do Sul, vamos seguir no viagem sentido Chapecó e vou contar tudo para vocês o que está acontecendo aí na sequência do vídeo, vem comigo! Fala galerinha, beleza? Estamos saindo aqui do posto então, posto Pelanda, em São Mateus do Sul E hoje, vocês já perceberam aí no começo do vídeo, de Logan, Logan da Transportes Marvel Galerinha, estamos retornando de Curitiba, retornando de Curitiba, onde estava fazendo um curso E aproveitei esse vídeo aqui para contar um pouquinho das novidades que aconteceu aí nesse curso, coisas novas aí, né? Vocês que gostam sempre de instrução sobre caminhão, o que tem de novo no mercado, o que está acontecendo Então como eu fui num curso da Volvo, hoje eu vou contar tudo para vocês, referente ao aprendizado que a gente teve lá, o conhecimento O que que tem de novo nessa marca, né? Então, hoje é o dia aí para contar um pouco para vocês Então vamos lá! Ficamos dois dias em Curitiba, fazendo um curso monitor da Volvo, né? É um curso onde eles passam, nesse curso especificamente, foi informações referente ao novo Volvo 2023 Motor Euro 6, né? Então a gente foi lá e pegou algumas informações novas desse veículo Já mandando um abraço especial aí, começando o vídeo, né? Para o Ozeias, instrutor lá da Volvo, da fábrica, né? Curitiba Também para o Mike Para o Mike também um grande abraço Deixa eu arrumar aqui, galera, ficou ruim Está meio espelhinho, está aparecendo, mas acho que isso aí não é problema, né? Para o Mike também E também um grande abraço aí para a Luciana Instrutora lá também Da fábrica da Volvo, lá, né? Um grande abraço aí Os três instrutores aí que tiveram esses dois dias com a gente lá Então lá no curso lá teve várias pessoas de várias empresas A gente fez... é bom que a gente faz amizade também, né? Nesses cursos A gente conhece pessoas de outras... de outros segmentos do transporte Como tinha um colega lá de Ribeirão Preto É... vem das usinas canaviais, né? Então eu trabalho com caminhões lá que puxam cargas muito pesadas Em torno aí de... bruto aí de 100 mil quilos aí Então, 100 toneladas total Algo... algo bem pesado, né? Pessoal do Rodotrem também Tinha a galerinha ali de... é... Ponta Grossa Tinha gente... é... deixa eu lembrar Era tanta gente... na verdade não era tanta gente Era o nome, na verdade, né? Pessoal ali mais do interior do Paraná Perto de Guarapuava Agora eu não lembro o nome da cidade Enfim, tinha pessoas ali que rodou trem, bitrem, né? E eu, câmera fria Então a gente aproveita aí pra pegar E trocar um pouco de informações, de ideias, né? Referente... é... Ao... ao... às outras empresas aí Como é que funciona o push A gente aproveitou pra pegar essas informações aí E trocar ideia, né? E é isso aí, galerinha Então, assim, o que a gente viu de novo hoje Na marca Volvo, né? É... o Euro 6 é um sistema já Mais atualizado aí pra... Pra o sistema de Arla, né? É... os filtros do Arla, enfim É... mas a gente vai falar um pouco aqui Das novidades tecnológicas do caminhão O que que esse caminhão tá trazendo de novo aí pra gente E o que que a gente pode aproveitar muito Nós, como instrutores de condição econômica A gente... cobrado muito que o caminhão faça a média Faça o menor consumo possível E aí, galera É... Esse caminhão É... vai trazer muita qualidade Baixo consumo E isso vai ser bem legal, né? Na empresa, na Transportes Marvel Ainda não tem o Euro 6 Mas eu acredito que em breve Já vai estar adquirindo alguma coisa aí Do Volvo Euro 6 Então... Vamos atualizar vocês aí Uma das coisas... É... que mais me chamou atenção Se não a que mais me chamou atenção, né? Foi o famoso IC É... um sistema ligado ali Juntamente com o piloto automático Onde o caminhão... É... tem várias funções nesse IC É... então pra quem busca segurança Além de economia O IC vai ajudar muito Então eu também entendi um sensor Onde ele consegue visualizar É... quatro quilômetros à frente Do que está acontecendo agora Então assim... Vamos dar um exemplo pra você Eu como motorista Eu acelerando Eu freando Eu fazendo tudo Eu sem o piloto automático Quanto que eu consigo ver À minha frente? Quatro, cinco quilômetros Não consigo isso aí, né? Dia de ceração Muito menos Às vezes eu não consigo ver Dos cem metros na frente Dia de ceração Então a gente fica muito limitado Né? É... então Esse caminhão Esse sistema em si Ele consegue fazer Essa leitura Pra nós Nós motoristas Né? Então ele consegue fazer Essa leitura Ele consegue saber Que até quatro quilômetros O que que vai acontecer? Ele já sabe Que vai ter um morro Que esse morro é mais inclinado Menos inclinado Então ele já vai Aproveitar um pouquinho mais Aqui A... a... O caminhão Pra poder chegar lá Né? É... aproveitando pra subir Ou ele já vai vir Ficar que lá é uma descida Então ele já vai começar A diminuir a velocidade Fazer uma antecipação maior Pra que a hora Começa a descer O caminhão Já comece a estacionar O freio motor E não ter que pisar no freio É... então assim São coisas incríveis Assim que o caminhão Faz sozinho E sempre buscando A melhor economia Que é Além da segurança Que pra mim É o primordial É... a... 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 A qualidade em condução A qualidade de economia Hoje o diesel aí Tá entre cinco e seis reais Até mais Dependendo do lugar Até mais de seis reais Então... é... O... todos os empresas Que mais buscam É a economia O... 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 o proprietário Daquele caminhão Tem um caminhão só Esse cara também Ele quer a economia Do caminhão dele Né... isso que vai fazer Com que ele não quebre Vamos dizer assim Né... é... o cara tem cinco Dez caminhões Ele quer economia Todo mundo quer economia Economia é o que tá trazendo Hoje o diferencial O frete não tá tão bom Então a gente tem que Economizar em outros quesitos Pra poder Equilibrar O custo do caminhão Ah... mensal e anual Né... com as despesas Então o que que acontece Quanto mais economia melhor Imagina eu aqui agora Nesse carro E... imagina que eu já soubesse Ali na frente Tem uma curva Mas eu já soubesse Que a quatro quilômetros daqui É... tem um... Uma curva fechada Não conheço a rodovia Vou dar um exemplo aqui Então ele já faz essa leitura Ele já começa a diminuir aqui Porque sabe que lá Vai ter uma curva muito fechada Com um decido Um exemplo Ele já vai começar a diminuir A velocidade Vai começar a aproveitar mais Na... na... No i-hole Pra quem não sabe O i-hole É o sistema de... Que ele entra em... Em neutro E deixa o caminhão A gente chama Na estrada de banguela Né... Os antigos se chamavam de banguela Então ele fica soltinho Então ele tira Mesmo que desengatasse o carro aqui E deixasse ele ir Só nesse embalinho aqui Porque ele sabe Que lá na frente Ele vai ter que frear Então ele já vai no embalo aqui Diminuindo um pouco antes Pra quando chegar lá E ele não ter que, né... Pisar no freio Ou coisa assim Então são coisas, pessoal Que fazem uma diferença absurda Né... Mas absurdamente Faz a diferença Então a ideia Do IC é essa Economia de combustível Com segurança Além disso Esse caminhão Já tem alguns caminhões Que estão trabalhando dessa forma Já tem... O IC Ele não é de agora O IC já vem lá de trás O IC Os caminhões até 2021 É... Só que ele era um pouco diferente Né... Ele tinha que fazer Ele tinha que passar uma vez E fazer a leitura desse terreno Olha o Zuru Fazer a... A leitura do terreno Pra uma próxima vez Ele... Ele fazer o processo correto E diminuindo o custo Hoje não Hoje ele faz em tempo real Né... Ele vai... Ele já tem uma... Pré-mapeado Já sabe o que está acontecendo Então isso é muito legal Né... É... Esse caminhão que a gente andou É... Eu vou colocar fotos aí Durante a nossa conversa aqui Fotinhos do... Do... Do caminhão aí É... Enfim É... Esse caminhão também tem um sensor Onde... Eu faço a configuração Aqui no painel E ele... E aí eu coloco mais ou menos A distância que eu quero andar Do carro, do caminhão Enfim De quem estiver à minha frente Então o que ele vai fazer Quando aquele carro Aquele caminhão Enfim Que estiver na minha frente Vai começar a diminuir Ele automaticamente Aqui já começa a diminuir Para mim Né... É... Ele já entra Um exemplo É... Ele desacelera Daqui a pouco ele entra O freio motor É... E aí ele me dá um alerta A... Aqui tem na frente Do painel dele Liga uma luz Vermelha Que reflete no... No... No para-brisa E essa luz Vai me alertar Que... Cara O cara está acontecendo Uma coisa Está parando lá Ele está me alertando Se eu por acaso Não fizer nada Ele... Freia o caminhão Freia o freio de serviço mesmo Freado Como se fosse o meu pé no freio Então... Uma segurança Simplesmente absurda Outra coisa Que me chamou a atenção Ele... Ele tem um sensor Que eu venho Com a mão no volante aqui Né... E o que que acontece Se por acaso Eu começar A cochilar Estou cansado Estou começando Estou cansado Começo a cochilar Eu começo a sair Da pista Um pouquinho Ele detecta Que eu estou querendo Sair da pista E ele Dá um Um alerta sonoro Quer dizer Na verdade Não é um alerta sonoro Primeiro Primeiro ele Ele tenta corrigir O meu volante Aqui Ele puxa Simplesmente Ele puxa o volante Para cima Para eu ficar Entre as duas linhas Né... Claro Que nessas nossas Rodovias Brasileiras Pessoal Isso é... Ainda é um problema Se vocês perceberem Onde eu estou Andando aqui Do lado esquerdo Nós temos Uma faixa Amarela Né... Contínua aqui Onde Está bem nítido Que tem essa faixa Mas do lado direito Ela está bem apagada Então Talvez O sensor Ele não captasse O meu lado direito Ele ia captar Só o lado esquerdo Então Se eu estivesse aqui Puxando pro lado Pra fora Ele iria Ele corrija o volante Pra mim Eu já ouvi algumas pessoas Falando Ah, o caminhão Dirige sozinho Não O caminhão não dirige sozinho O caminhão não anda sozinho Ele corrige A sua tocada aqui Ou seja Vamos lá Eu estou saindo da pista aqui Ele vai corrigir Pra mim Voltando Pro meio Centralizando Nas duas Nas duas faixas Portanto Portanto Se eu colocar a seta Ele não vai fazer Esse processo aí Né... Ele não faz o processo Por quê? Porque eu estou dizendo Pra ele que eu vou entrar Fique tranquilo Mais ou menos por aí Né... Então galera É... Tecnologia Muito top A gente teve a oportunidade De conhecer a fábrica Também da Volvo Conhecer todo o processo Galera É... Desde o momento A gente entrou Num galpão Primeiro A gente primeiro Andou no pátio Né... Vendo a frota Todos os caminhões Tudo Incrível assim Simplesmente incrível É uma coisa Surreal Na verdade Lá dentro Pra quem não tinha A gente até A gente tem uma ideia De como funciona Mas não tem aquele Realmente A forma A hora que você vê Com os olhos Os próprios olhos Você... Meu Deus Que loucura isso aqui Ou seja Lá entrava um bloco Do motor Tinha um galpão lá O primeiro que a gente foi Entrava o bloco Na entrada do galpão Esse bloco Era puxado por uma máquina Só o bloco Cru Simplesmente Um bloco cru E esse bloco Começava a fazer A volta dentro do galpão Em esteiras E aí tinha os robôs Que pegavam o bloco Aí larga numa... Dentro de um... De um caixote lá Entre assim Mais ou menos Vamos falar dessa forma Mas não é isso aí Mas ele entra Dentro de um lugar lá Onde ele vai Lavar Um exemplo Aí ele tirava Levava E isso tudo em fila Um atrás do outro, galera Um atrás do outro Não é... Bem assim como eu estou Fazendo para vocês Deixa eu arrumar aqui Nossa rodovia Não está das melhores E nosso celular está caindo Esse aqui que vocês estão Me vendo aqui O outro está fixo Super legal ali E aí, galera É... O que que acontece? É... O bloco começa a entrar Então ele lava Um exemplo primeiro Depois ele vai Para o outro lado lá Onde ele vai Furar Refurar O... O cilindro Né? É... Vai fazer os buracos Dos parafusos Que vão entrar E assim ele vai Vai saindo daqui Vai para ali O outro corre para frente E puxa aquele ali Uma fila Um atrás do outro, galera Eu não sei o tempo exato Para fazer toda aquela volta Lá Mas assim É... Imagino que ali na parte do bloco Ali Uma hora talvez Uma hora Para um bloco fazer toda a volta Eu não... Esse eu não perguntei Mas depois eu vou falar Outras coisas para vocês E aí O bloco então Vai lá Né? Turlando de galho em galho E... E é bem legal Bem legal, galera Assim, ó É... Quando sai lá na outra ponta O bloco está praticamente pronto E aí ele vai para um outro galpão Para uma outra parte Né? Tudo... Os caras... Os seres humanos Que estão lá Eles estão para Revisar Cada situação daquelas Né? Para quem faz todo o processo É as próprias máquinas Então ele passa para um outro galpão E lá nesse outro galpão sim Cada setorzinho Tem um responsável ali Então esse responsável Tipo, entrou o primeiro Primeiro vai colocar as camisas no bloco Né? Então o cara vai ali Coloca numa máquina E a máquina que faz Ele só fica supervisionando Encaixando alguma... Alguma peça Alguma coisa ali Né? Mas quem faz é a própria... A própria máquina que faz Então encaixa a camisa É... Coloca mais alguma coisa ali Que precisa Vai para uma outra camisa Onde tem outra pessoa lá Eu lembro que a... Onde vai os bicos injetores E mais alguma... E meio que o injetor Aquela parte de injeção ali Sei que ali é fechado Não entra nem o... Quem coordena ali o setor Também não entra Né? E nós tudo lá em cima Galera Numas... Numas... E assim... Quando ele sai lá na ponta Lá... Quando ele sai lá na ponta O motor Já está totalmente montado Tudo que precisa para o motor Está montado E aí ele vai lá Um rapaz lá Coloca... Verifica o nível do óleo do motor Essas coisas todas E aí vai para o ladinho Ele vai para dentro De uma câmara Nessa câmara tem um rapaz lá Que ele vai lá Encaixa as mangueiras Eu acredito que combustível A mangueira do combustível e tudo E fecha a porta E liga o motor É a primeira vez que o motor vai ser Testado E ali ele liga a galera E não é ligar É uma ligadinha É ligar E dá-lhe uma rotação altíssima Acelera ele E desliga Acho que umas 3 ou 4 vezes Não sei quantas vezes que ele faz isso aí E aí está testado O motor funcionou Está tudo certo Em alta rotação Né? E aí depois disso Tira dali E aí ele vai para um outro setor Que é para encaixar a caixa Que a caixa está sendo feita da mesma forma Em outro galpão Então ele se encaixa E aí encaixa O motor encaixa E aí levam lá para fora Onde vai para um outro pavilhão Aí as máquinas vêm E levam para um outro pavilhão Beleza? O que acharam? Legal? Então assim Vamos fazer o seguinte O vídeo já está ficando longo Vou contar para vocês no próximo vídeo Como que é o próximo processo Querem saber como que é? Eu vou contar para vocês Vou ir colocando fotinhos E vídeos aqui E vocês vão acompanhando Algumas coisas Que lá não pode filmar muito Galera Lá é meio que proibido Algumas coisas a gente conseguiu filmar Tá? Eu filmei até em outro formato aqui Então por isso que eu vou deixar A imagem sempre dianteira Aqui da frente Eu tiro a minha imagem E coloco as coisas Que vocês querem ver Beleza? Então assim No próximo vídeo Vou falar um pouquinho mais Para vocês Referente Ao que Ao que aconteceu Depois que o motor E caixa estão montados Para onde que ele vai Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar Galerinha É... Voltem Assistam o próximo Que eu vou contar para vocês E depois Eu vou também contar para vocês Das novidades Algumas especificações Dos caminhões Quer saber? Vem comigo E a gente vai conversar bastante Deus abençoe Um abraço E fui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri